We back boys com a grande final da Smoggle OLT, e eu já to meio que arrependido a fazer esse vídeo Mas enfim, esse é o último grande torneio da Smoggle dessa geração, deste ano perdão, que a geração vai até ano que vem E eu já tinha feito o vídeo da semifinal, então vamos cobrir a final também Na verdade tem outros torneios que vão acontecer no final do ano, mas tipo, esse é o único individual, acredito eu, que vai acontecer até ano que vem Mas enfim, Javier contra Kling, e ambos estão com times bem gordos Então é, meio complicado Vocês podem ver que tem uma, como se chama isso daqui, Slitherwing aqui na equipe do Kling E acredito eu que isso seja pra Gambito, porque Tera Dark Gambito, ele consegue vencer Stahl Então, a maneira de se vencer Stahl com o Tera Fight, a maneira que Stahl vence Gambito com esse set que eu citei Que é através de Dondoso com o Tera Fight ou Shikbar e Clefable instaleando o Gambito no late game É uma coisa do tipo Então... Uh... A... Esse itemwing meio que ajuda pra não precisar da Teração Dondoso Uh... Tipo, isso é o que eu sei por cima, não sei se é isso de fato Mas se não for, ninguém se importa porque é suco Mas enfim, deixa o like no vídeo Bom, vamos com o primeiro turno com o Spike, em ambas as partes Muito bom E vocês devem estar se perguntando Que é um bad player ter dado Toxic Spikes Turno 1, sendo que Tem um Claudezir na equipe do oponente Mas é stall E stall é você ter que Gastar recursos, então tipo, esse Toxic Spikes Foi mais pra forçar O Claudezir entrar logo E forçar PPs Porque ambos estão com o time Gores, então vai demorar bastante salvo nessa partida Enfim Vamos esperar pra esse Kill Rain Ter alguma surpresa aqui, tá ligado Nossa, 9 9 Enfim, é Essa vai ser uma das partidas Mais gostosas de assistir E a sem final foi tão divertida E aí a gente tá com essa Com essa prazerosa A matchup de Claudezir E Claudezir, obviamente eu não Porque Claudezir tá mais um Claudezir tem a Excelente sua defesa, mas tá bom Tentar mais um Eu diria que o Sweet'n Wing ajuda também Contra a Rorimu, não? Rorimu sem Acrobatics Mas eu acho Acrobatics É standard de Rorimu Na verdade eu acho que tem gente usando Knockoff, Earthquake, Township, coisa assim Que no caso seria muito forte pra ter essa equipe Se não tivesse usado o Sweet'n Wing Mas enfim Isso aqui é um spam de gastar recursos Entretanto isso tá mais... Aliás não, eu acho que tem tanto Pescar um Burn, sendo bem sincero Porque... Ele não vai fazer o Claudezir gastar muitos recursos Se ficar desfavando pra me literalmente Porque ele tá tirando 9 por... Tipo... E... Eu acho que é mais que eu tentar pescar um Burn Porque Smogon é assim Smogon... Infelizmente Algumas do Wicons eu tentar pescar RNG Ou tentar gastar PPs E esse é o problema de Singles E antes que alguém chore Tipo... Esse é o problema de Singles em geral Não Smogon Esse jogo claramente não foi feito Pra... 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 Pra Doubles Pra Singles, perdão Tipo... Já é bem evidente desde isso aí Que esse jogo não foi feito pra Doubles Pra Singles Enfim Ele conseguiu o Burn Finalmente E o objetivo era isso Tentar que arraxar o Claudezir Bom... Eventualmente ia acontecer, né Porque 10% 10% Várias vezes eventualmente acontece E essas Spikes São completamente inúteis Porque o Haber Não tem... Aliás, não, ali tem sim Ele tem... Ah... Clefable com Knock Off Provavelmente esse Clefable deu Knock Off Ahn... O pior é que essa Clefable agora virou uma grande ameaça Porque... Ela pode tranquilamente estalear todos os PPs do Claudezir Curfquake não vai causar muito dano E... Esse Claudezir vai ter que ficar usando Recover Porque ele vai pegar... Perder a PPs de Burn E esse Moonblast, acredito que foi praticando troca Ele não bateu com o Sunblast pra... 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 Pra fracasar o Claudezir Enfim, essa primeira partida Se essa Clefable vencer logo esse jogo Tipo... Eu vou estar grato Porque pelo menos acaba logo a partida Mas vai ser tão triste Ver estar o Player vencendo por causa de um Flamethrower Burn Isso aí vai ser bem ridículo E a dúvida é se o Claudezir Ele vai ficar gastando recursos da Clefable dando Recover ou não Porque se ele tentar gastar recursos da Clefable dando Recover Ele vai permitir essa Clefable ficar mais 6 Aliás, ela já tá mais 6 Essa é todo campeonato Tipo... Bom, diria que valeria a pena usar Recover Pra ver se conseguir gastar pelo menos mais um Moonlight Mas é... Clefable mais 6 No turno 15 Claudezir caiu E agora O que entrar Essa Clefable vai dar Terasto Provavelmente Porque ela vai garantir um Nocaut Alguma coisa Skarmory pode entrar e dar Roint Porque ele tem Sturdy Mas aí você vai ter um Skarmory Com 1 de HP Pro resto da partida E se eu falo A gente pode colocar Rocks em campo E Rip Skarmory Porque esse aqui não tem Reset Control Pelo fato de esse aqui não tem Reset Control Eu diria que todo mundo aqui é Bottas Eu diria que talvez Talvez o Gambito seja o único A Bottas Ah, e obviamente a Clefable, né? Que ele é Magic Verde Mas, yeah A Raveta pensou o que vai fazer Não sei se tem muita coisa pra fazer aqui Porque, tipo Dependente do que ele faça no Interasto Se ele atrasa a Mazenta Ah, ok Se ele atrasa a Mazenta Depois ele dá Terasto e Roar Mas se ele atrasa a Mazenta O Kling, obviamente, daria para o Metroar Enfim Imagina um Burn aqui Se der um Burn aqui O jogo é cap 100% Esse Skarmory consegue recuperar HP ainda Porque ele é mais rápido Do que o Dondoso E do que o Toxic FX E dependendo dos efforts Talvez do que a Clefable também Então ele pode dar Rush aqui E... Eu não sei se eu concordo muito Com a equipe do Haviar Tipo, eu não sou Small Player Mas... O maluco está com o Hazard Stack Numa equipe que não remove itens Aí você vai enfrentar o Stalzone com 5 Revitore Boots Aí você faz o que? Você chora? Tipo, o que ele vai fazer com esses Hazards? Absolutamente nada da equipe do Queen Vai levar esse dano de Hazards E por mais que aquele Fable tenha No Coffee Você vai tirar o item de um Pokémon menos Apenas, perdão Ficure entrou Provavelmente... Ok A estratégia é da Freezing Enfim, o jogo já acabou Eu espero que vocês tenham curtido essa excelente partida Onde a Clefable entrou Deu Calmite, deu Burnley e venceu o jogo Essa foi uma partida muito boa Foi meio prazerosa de assistir essa partida Enfim, espero que o Game 2 e 3 sejam melhores Aqui entrou o Gambito Clefable da Terasso Eu diria que não Porque ele já está com a vantagem E tipo... Ah... O Flamethrower deve nocautear o Gambito O Gambito te peça a sua defesa Mas não tem por que fazer isso agora Você tem Dondoso e Sliton Wing Tender Glyscore Então sempre tem que tomar cuidado Porque Gambito late game ainda é bem assustador E da Terasso é meio complicado também Que você pode levar o Flamethrower Ok, Terasso Fire ainda é... Mion... Bom, isso aqui não importa Tipo... A Clefable já mesmo O Burn não importa nada E ia causar, sei lá... 20% Enfim, agora acabou a partida Só espero que o Javier desista logo Que ele não fica enrolando A parte que está absolutamente perdida Porque a Clefable dele não é... Magic Guard Ah, não é o Noura, perdão A Clefable dele é Magic Guard Ambas são Magic Guard Enfim... É triste essa partida Bem triste Qual que era o Sedge desse Cloud Que ele não tinha Poison Jav Porque ele poderia ter usado Poison Jav Caso eu fico mais de dano Ele é L's of Rock Recover Earthquake Amnesia Não, mas... Amnesia você usa com Poison Jav Você não usa com Earthquake Toxia talvez Último golpe Toxia já é Toxia Mas enfim Trouxe a Amazenta O Javier ainda Insistindo em tentar virar uma partida que está 6-3 Ok Os Amazenta se foi Ok, Clefable bate fofo pra caramba Maior Amazenta já venceu a partida O Clean pode salvar ela caso queira Tipo, tem tanta troca para os Amazenta Pelo por vocês É que essa parte está muito consonante Eu fico com sono quando estou vendo algo muito estante Enfim Enfim Eu estou com medo desses Amazenta Saber que você perdeu Tipo, turno 15 Mas a partida tem que continuar até turno 50 60 Por isso que eu sempre acho esse argumento de Ai, eu não gosto de VGC Porque VGC acaba rápido Um dos argumentos mais idiotas da Fase da Terra Porque Smog é a mesma coisa A não ser que você te install contra install Smog, a boa parte das partidas desse metagame atual Terminam super rápidas Só que o problema é que são dois desocupados jogando Então eles vão jogar até acabar tudo, tá ligado? Porque, tipo, para o Javier vencer Ele vai ter que torcer para o Kling, sei lá Ele, sei lá Ele tropeçar no cabo Bater a cabeça no teclado E ficar 3 dias sem coma, tá ligado? Assim ele consegue vencer o partido E mesmo assim eu tenho minhas mãos Você consegue vencer, tá ligado? Talvez... Talvez ele não consiga Eu não sei Talvez o cachorro do Kling Entra no lugar e vença a parte dele Que não é tão difícil Qualquer pessoa vença a parte dele no 6x3 Mas é E esse outro problema também do Archetyl do Kling Tipo, ele não pode Forçar a vitória Porque a equipe dele é feita para não perder Não para vencer Isso aqui é só gastando recursos, tá ligado? Porque Porque Toxspikes é inútil Os homens tem Rash Aquele FB é imune Skyman é imune O Spikes foi inútil também Porque a equipe inteira tem Bottas Enfim Toxspikes novo Porque Swoggle Vai clicar o botão até acabar pps E Toxspikes tem 2 pps Esse negócio de golpes com muitos pps Ah Isso Não é problema para VGC Mas é tão problemático para eles E eu falo isso há um bom tempo Que Golpes não deveriam ter mais 16 pps 16 deveria ser um cap para todos os golpes E eu estou tão feliz da Smog Da Game Freak ter nerfado o golpe de recovery Porque Isso foi muito saudável E um monte de gente curtiu esse nerf E reforça O que eu falei há muito tempo atrás Que Os golpes deveriam ter poucos cps Tipo É mais uma vez Que eu Um jogador De Não Smoggle Estou mais certo Do que 99% Da player base da Smoggle Tá certo que Tipo Não precisa ser lá grande coisa Precisa ser mais inteligente Que a maioria dos Smoggle players Com todo respeito A Smoggle players que assistem meu canal Todos os 3 Mas enfim Ah Eu vou pausar até terminar essa partida Tipo Eu sinto muito Mas Eu não vou ocupar essa aqui do final Essa aqui é perda de tempo Eu vou pausar Ok Eu despausei aqui Só para mostrar Que a Clefable Obviamente tem Knock Off E Também para mostrar Que a Clefable Do Clint Vence a Clefable Do Raver Tranquilamente A A não ser que tem a Critical Hit Porque Essa Clefable tem Flamethrower E essa Knock Off Moonblash E essa Clefable Tá Teravizando Bom Entretanto Essa Clefable tem menos Moonlight Ela vai ter 3 Moonlight Se eu perder esse turno Essa aqui vai ter Vai ter 7 ainda Mas É A A A A A A A em campo recentemente e a Brissa é Bottas, a Clefable Nowhere, o Toxopec é Bottas, Dodos é Bottas, e as Little Wiggy, de ver qual que é o item dela, ela não entrou em campo ainda, mas de ver qual que é o item dela, com certeza é Bottas, mas enfim, pausaremos novamente, despausando novamente, só para dar um pequeno update, turno 52, o Moonblast da Clefable do Javier causa 12%, enquanto a do Kling, mesmo lutando com o Calmite a menos causa 25%, então o poder da matemática me determina que tem uma boa chance da do Kling vencer essa luta, e mesmo que não vença, tipo, tem um Toxopec com o Razer aqui atrás, mas tipo, dá para ver qual que é o income do Javier, né, o Javier está jogando ainda que ele vai tentar, ah, vai Corinthians aqui contra, contra o Kling, pra eu entrar no Calmite, não? Ah, acho que não, TNH Speed Time, mas é, ah, quieto, sabe o mais engraçado, o Blunder deve estar gravando também isso daqui, provavelmente ele vai postar antes do que eu, porque o Blunder é super nerd, deixa eu ver, ele está online inclusive, né, ABC, ah, cadê o Blunder? Eu vi o Blunder aqui, ele não estava online, o Blunder estava online, eu não sei se ele está online ainda, ele deve estar assistindo isso daqui, mas acho que ele está fora do, 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 ele deve estar fora do, da sala, mas, enfim, ah, o Blunder vai colocar isso tudo aqui para vocês assistirem, então se vocês quiserem ver, ih, rapaz, olha o critico, uuuuh, rapaz deu critica, hein, nossa, vai ter o Toxopec aqui, enfim, se vocês quiserem ver tudo, absolutamente tudo, todos esses Calminds e tal, vocês vão ter que assistir o Blunder, porque, eu não tenho paciência para eles, enfim, esse critico pode ser importante, se esse Pax não tiver Raze, mas, ele deve ter Raze, e meio que não tenha Raze, eu acho que a Blizz ainda vem com isso daqui, ele tem o Don Dozo, mas o Don Dozo não é uma boa ideia, se eu usar mesmo ele tendo uma Warp, porque ele, você precisa dele para o Zona Zenta, mas, enfim, vamos continuar vendo essa parte aqui, porque deu crítico, e vamos ver se o, se o Clean fez merda ou não, mas, como eu falei, a única maneira do, do Javier jogar é Raxeando, e, tipo, ele tentou e conseguiu, e foi merecido, porque, a maneira do, do Clean vencer era tentar Raxear o Claude Zayne, também, tipo, essa partida foi, tipo, basicamente, tentando roubar o outro, né, essa foi a partida bem, 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 bem tosse, eu, eu amei a semifinal desse torneio, mas essa final, essa primeira partida tá horrível, eu, eu não gosto de partida assim, que é o ícone do planeta, tipo, vamos clicar botões até a gente conseguir os números corretos, né, tá ligado, mas, enfim, o Clean tá pensando, o que me faz pensar que essa Pax não tem Raxe, ou que ele não sabe os cálculos corretos, pra ver se ele tanca bem cima o Blast, nocauteal não vai nocauteal, provavelmente, mas... Talvez esse ícone, ah, calculando, a Blitzen, terá só foi gasto da parte do Javier, não, né, mas, ok, ele entrou com o Dom 12, de fato, aí, já me deixa um pouco preocupado, porque, se isso aqui ficar muito low, tem uma pequena chance do Zama vencer, nocauf o Cocor 100%, deu o Rast, não, tem que gastar recursos, Moonblast deve ser 3-hit KO, mas, se for 3-hit KO, tipo, 30%, é meio arriscado esse Rast, porque ele pode dar crítica eventualmente, ele pode dar mais um crítico, ah, é, a partida ficou interessante agora, esse Nocauf foi muito bom na parte do Javier, ao invés de ficar Moonblast, é, 31%, então, ah, se o Javier conseguir um crítico, no momento exato, ele vence, ele consegue vencer a partida, não por causa da Clefema, mas por causa do Zama, mas ele não vai arriscar o crítico, e eu concordo com isso, sendo bem sincero, bom, porque, melhor maneira que ele dá com o stall, é você jogar lentamente, e tipo, eu acho que essa, que essa play, de Darwin, é, jogando em cima dos Amazentos, ele tá tentando ver se com os Amazentos, eu acho que essa é o, a estratégia do Javier, ele quer deixar esse dondoso super low, e talvez se com os Amazentos, e o Zama vence de fato, para o Zama não vencer, esse Pax vai ter que ser, Teragost com o Reis, alguma coisa do tipo, e lembrando que o Javier tem Terasto ainda, o que é irrelevante, não tem nenhum Terasto que ajuda o Javier aqui, eu diria, que isso aqui é Rash, Body Press, Item Defense e Crash, e pode ser Tera Dark, Tera Steel, Tera Fighting, aliás, eu acho que o Rash Zama não usa Tera Fighting, não faz sentido, né, porque isso vai dar Rash mesmo, não vai levar Burn, aliás, vai levar Burn aí, só foi, deve ser Dark e Steel então, ou Steel, eu vejo um possível double aqui, talvez, pro Skarmony, predicando Glyce, Coral, Dondoso, porque a estratégia do Javier é basicamente isso, tentar enfraquecer o Dondon com o Real Wind, e aí abre para Zamazeta vencer e a Clefable pode ajudar um pouco ainda também, porque a Clefable eventualmente vai forçar o Pax ou a Blissey a checar ela, e aí vai ser mais um, porque eu vou perdendo Bottas, mas é, os Zamazeta eram defense, o problema é que todo momento que o Zamazeta der Rash, o Dondoso entra, né, mas o Skarmony tem o Ruind ainda, que é a salvação da pátria aqui, entrou o Zito Wing, não entendi ao certo o play de ter entrado o Zito Wing, não entendi ao link, praticou o Dumble para a Skarmony, eu duvido muito, peguei, nem farei sentido o Skarmony entrar aqui, esse Zito Wing pode ser especial, peraí, Zito Wing tem bom spell ataque, provavelmente não, porque eu não lembro, eu sei que o pior stat dela é spell defesa, certo, spell ataque é o pior stat, na verdade defesa física, ok, Ok, o Clint está aproveitando pelo HP do Glycer, que é completamente free, porque o Zamazeta está buffado, mas tipo, tem um Dondoso ali atrás, eu não se importo, eu não entendi o play da Zito Wing, eu acho que ele entrou com o Zito Wing para tentar queimar os, não, o Zamazeta estava com o Poison, não estou falando, eu não entendi o play da Zito Wing, Zito Wing aprende o World Wing, certo, se eu não me engano ela aprende o World Wing, Zito Wing, talvez essa foi a Technician, ela aprende o World Wing, Zito Wing, talvez essa foi a ideia, ele quis usar o Wind, mas trocou de ideia, não creio que Glycer vença o Zamazeta 1 a 1, mas eu acho que ele só está fazendo isso para gastar reforço, de fato, ele quis só aumentar o HP do Glycer, Dondoso vai de boa, porque Dondoso vai acordar já nesse turn, certo, na verdade não tem dois turn ainda, o negócio é que ele não pode entrar hard Dondoso no body press, né, porque está com spikes em campo e Dondoso vai ter que gastar dois turnos, se tiver Luiz para errar, vai ser forte, uuuuhuuu, é, isso foi game change, porque como eu falei, Dondon não pode entrar em campo, Dondon tem que entrar através de um saque, Dondon também, eu sabia que havia o Luiz, porque ele tem que forçar o Rast Zamazeta para entrar com o Dondon, Ok, trocou para a Clefable, não quis gastar body press, não seria melhor, entretanto, só ter dado outro iron defense e body press, para tentar gastar os recover pelo menos, bom, o Clefable em campo também é bom para o Clean, porque a Clefable vence o... bom, a Clefable não vence ninguém de fato, mas ela não perde para ninguém, só que ela tem knockoff, isso é o relevante, e se todo mundo levar knockoff, o Javier consegue virar essa partida, ok, knockoff foi dado, knockoff na Blitz, entretanto, eu diria que é o menos importante, tanto é que foi a opção do Clean, deixar a Blitz levar knockoff, porque a Blitz não serve para nada nessa partida, ela serve só para pivotear contra Clefable, isso aqui é Calm Mind, Soft Bullet, Shadow Ball e Smith, certo, é aquele set idiota feito para não perder, tá ligado, você não vai isso com esse set, você usa o set para não perder, ainda acho que o Clean vence a partida, o Javier está jogando muito bem, ele está jogando, tem que jogar para tentar vencer esse arquétipo, mas, é muito difícil ver essas partidas, e eu vou precisar de muita sorte no Zero Wings Rolls aqui, se cair se tem o Wing é Bad Plane, Blitz é irrelevante, o cara só vai dar softball de novo aí, ele está torcendo para cair Dondoso, mas se cair se tem o Wing é ruim, porque se cair se tem o Wing é Koi Flip, porque fica entre Brave Bird e Rowing, ok caiu Dondoso, isso é excelente para o Javier, o Javier, porque agora, ah é o problema que caiu Dondoso, logo em seguida, ok, o Javier acertou outro Koi Flip, ela deu o Low Isp, e errou o Low Isp inclusive, não foi que a Clefable está imune com a Zotox, ela errou, apareceu a Void, então se o Skyrim tivesse ficado em campo e dado o Brave Bird, ele teria vencido, ele teria nocauteado o Dondoso, esse Skyrim entrou em campo, bom sendo bem sincero, a Blitz ter perdido o botão não foi tão relevante assim, porque tem uma pequena chance da Clefable vencer essa Blitz, na verdade não, tipo ela nunca vai vencer, vai ter que deixá-la com pouquíssimos recursos, eu quero te calmar a gente, o Shadow Ball, o Kpex entrou, aqui veio o Ziton Wing, nossa se tivesse dado o Brave Bird, cara, dificilmente eu daria o Brave Bird, mas mano se tivesse dado o Brave Bird se torna, ou ia pular da cadeira, eu não ia logo, eu estou custando, mas no fim de eu coloco o Pui da cadeira, enfim, aqui ele perdeu o Koi Flip, se tivesse dado o Brave Bird ele teria vencido, que o Brave Bird ia nocauteado, X4 super efetivo, mas Koi Flip, não temos como fazer não, ah não, tem, é só o Tenção Koi Flip, o Knock Off foi dar, só para gastar recursos, porque a Blitz sempre vai entrar na casa da Clefable, e é que a gente vai ver o Rewind de novo, agora cara, o Ziton Wing está full HP e sua Marrowind não bate play, porque você não vai conseguir nada de ruim, tá ligado, e você sempre tem a chance de cair o Dondoso, inclusive Dondoso está fora da partida agora, porque a equipe do Clean não tem Result Control, porque ele achou que botas eram suficientes para salvar a vida dele, entretanto nenhum outro qualquer um vai perder botas na partida, a não ser que a Blitz e a Kaya super rápida, que a Blitz vai ser sempre a troca contra Clefable. Ok, a partida ficou interessante pelo fato que o Javier tem chance de vencer, mas não pelo fato que a partida de fato é interessante, que eu não gosto de partida assim, dá um 26 turnos no Hulk, calma. Enfim, Brave Bird foi dado, acredito que o Brave Bird foi para cobrir a possível troca para Ziton Wing, porque ele já tinha feito isso antes, ou talvez só para gastar recall, né? É como eu falei, tipo, é como eu falei no passado, tipo, eu já falei isso várias vezes, ver a Seistal não é a coisa mais impossível do planeta, tá ligado? Só que é super chato ver a Seistal, porque você tem que ficar anos jogando, tá ligado? Você tem que ter muita paciência. E quem usa Seistal, tipo, vamos ser sinceros, é um cara que não tem muito o que fazer na vida, porque, mano, você vai ficar... Tipo, eu estou há 28 minutos gravando, e olha que eu pausei esse vídeo. Então eu estou aqui há no mínimo meia hora assistindo essa partida. Tipo, meia hora. Isso falando, Recover, Toxic Spikes, Kalein, tipo, come on, mano. Ah, eu acho que eu posso pausar aqui agora, porque vai ter um repeteque de coisas inúteis e tal. Mas assim que tiver alguma coisa interessante a gente volta, porque a partida não está 100% acabada. Ah, o Kalein ele ainda tem uma pequena vantagem dependendo do set do Toxic Spikes, mas já é bem claro que esse Spikes não tem haze. Então, eu diria que os Rabeca tem vantagem agora, porque os Amazenta é uma sólida. Mas enfim, já voltamos. Ok, atenção, atenção. A Clefemo está com... Softball está com 0 de HB, muito bom. E de Softball, perdão, rapaz, eu nem sei o que estou falando, perdão. Acabei dormindo aqui. A Clefemo está com os RSS2. E o Dodoso caiu. Ah, ok. Ah, yeah. O Zama, entretanto, está numa situação bem desconfortável. Porque ele pode cair entrando em campo, alguma coisa vai ter que ser sacada para ele não estar safe. O cara jogou bem agressivo com o Zaza Amazenta para tentar manter o Glass Core Low. Vamos ver se isso vai voltar para morder ele mais tarde ou não. Mas enfim, vamos pausar até outra coisa acontecer nessa partida, certo? Não creio que vocês vão querer ver o resto disso aqui. Peraí, como você quer ver que ficou confuso? Nem eu sei. What? Peraí, what? Ah, looting voicing, ok. É, olha, eu nem tinha percebido. Achei que era Sais Mintosa que tinha um golpe. Enfim, já voltamos. Bom, eu voltei porque eu acho que o Clean vai dar forfeit aqui, né? Clefemo está com mais 6, Tox Apex não tem Raze, só tem 3 Recoveries. Aliás, ele consegue saliar os Moon Blashes ainda com o Tox Apex, certo? Aliás, o Tox Apex está sem bots, então não é verdade, não consegue não. Ele tem Beneful Banker e tal, mas para ele saliar esses Moon Blashes ele vai ter que provavelmente sacar mais um Pokémon. E Zaza Amazenta provavelmente vence essa partida. Então, jogo um acabado. A gente teve que esperar umas 40, 50 minutos para acabar, mas finalmente acabou. Minhas últimas palavras em relação a esse jogo é que foi um dos jogos já jogados. Eu nunca vi um jogo tão jogado como esse. E, sim... Esmogão, galera. Bom meta game. Não quero ser reentender nada, estou falando que é bom. Enfim, vamos para o próximo jogo. O Javier venceu, nice. Ok, segunda partida do matchup entre Clint e Javier. O Javier venceu a primeira partida. Eu não sei se eu vou postar a primeira partida porque... Hummm... Mas, enfim, está gravado. Talvez eu poste. Mas é, offense contra offense. Tá certo que a equipe do Javier não é, de fato, offense. É mais uma... Não, é uma offense com Moltres e Tingle. Enfim... Eu não sei, esse metagame é esquisito. Eu odeio esse meta. Mas, enfim... Ah... Eu meio que estou torcendo para o... Para o Clint. Para a gente ter jogo 3. Mas, se o Clint resolver ser babaca e trazer stall de novo, eu vi que ele já perca logo. Porque aí a gente vai dormir e vida que segue. Eu não sei se eu vou postar a primeira partida, mas o meu gravador aqui está dando 32 minutos. E eu pausei várias vezes durante a partida. Só para vocês terem ideia do quão demorado o jogo 1 foi. Tá, então... Enfim. Deixa o like no vídeo. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para o agradecimento. E vamos para a grande final da OLT. Official Ladder Tournament. Hummm... Eu particularmente acho que o Javier tem um pouco de vantagem aqui. Nessa partida. Porque a equipe dele aparenta ser uma anti-Hyper Offense. Eu não sei ao certo, mas eu sinto que eu amo uma anti-Hyper Offense com o Tinglu. Esse Tinglu provavelmente tem Red Card. Red Card. Ele predicou aqui Taunt. Detalhe que... Olha, tem Red Card também. Hummm... Esse Red Card foi muito bom para o Deoxys. Porque caiu justamente o Boost Energy Pokémon. Que é algo que você não quer que caia. Porque... Você quer que seu Boost Energy seja gasto por conta própria. Não pelo oponente. Então esse turno 1 já foi muito bom para o Clean. Entretanto, o Clean não tem Switch para... 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 Para a garotinha que diz o seu nome. Qual que é o nome dela mesmo? Para Iron Violent. Tá literalmente na tela o nome do Pokémon. E eu tô perguntando qual que é o nome dela. Enfim... É... 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 É a idade. A idade me impede de fazer leitura. Aliás, ela tem... Ele tem o Iron Moth para entrar, mas tipo... Ah... Ela não ia querer gastar seu Boost Energy de maneira defensiva. Mas você é obrigado. E tem as chances também dessa Iron Violent ter Sci-Shock. Algumas usam. Outras não. E... O Clean pode... Ah... O Javier pode salvar essa Iron Violent em Tranquidinho de Lua. Só que seu Red Card vai ser gasto. Ele voltou com o Dioxys. Bom play. Porque aqui vai ter o Latomut novamente. E detalhe do HP impar do Dioxys. Que ele tá com 51 em vez de 50. Que é irrelevante porque Ruination não dá nocaut anyway. Mas eu quero citar porque... Ah... Há muito tempo... Há tempo atrás... Já teve Zé Royallans falando que é irrelevante HP não vai lá e tal. E tipo... Não é irrelevante não, cara. Eu sei o que eu falo. Mas... Eu jogo esse jogo há anos. Não parece. Porque eu erro muito. Mas... Believe me. Eu sei o que eu faço. Mas... É... Vamos ver o que o... Ou provavelmente o Tinguilu vai bater. Ele não vai... Clicar hazards. Porque se der Taunt eu ia perder um turno na toa. Nevermind. Ele ficou com o resto de dois. Enfim. Era o Core Flip. Mas eu realmente achei que o Ravesso ia bater. E se eu fosse ele teria... Aliás... Eu acho que é o Turfquake. Por isso que ele não bateu. O que compensaria mais bater. Porque isso impediria dele bater com Rocks e Knock Off ao mesmo tempo. Ou Rocks mais Spikes. Mas já ficou bem evidente que esse... Lu... Não o Turfquake, certo? Ou qualquer outra coisa que ele não tinha o Dioxus. Ele é... Ruination, Ruin, Rocks, Spikes. Ok. Então se esse deal for Spikes... Tipo... Será que eu acho que esse deal é Psycho Bullshit com Golpe, né? Não, eu acho... Não, ele é Psycho Bullshit com Knock Off. Ok. Enfim. O começo dessa primeira partida já tá sendo uma gameplay de altíssimo nível. Sponge, Ruination, Knock Off. Bem-vindo a Swaggle, guys. Enfim. Foi verdade que a partida anterior, pelo menos. Porque aqui alguém vai perder logo, pelo menos. Enfim. Aqui eu tô... El Gambito. Que vai perder... El Black... Não. Lambert, ok. Ah... Lambert nesse matchup nem é tão relevante de ter perdido. A não ser que seja a lendária Hypnosis Iron Violent. Que provavelmente não é. A não ser que o Kling tenha o lendário Sirian Grace, Ice Beam, Cutie e The Freeze. Que pode acontecer ainda. Imagina se esse Diox revelasse a Super Power aqui. Porque o Javier não aí vai clicar a Sucker Punch. Ele deve dar Iron Head ou Katow. Ele dá Iron Head. Iron Head era mais óptimo porque cobria... Cobria... Cobria tudo basicamente. A única coisa que existe era Iron Head e Iron Moth. Mas enfim. Gambito perdeu a Lombard. Como eu já falei, é irrelevante. E esse extra dano que ele levou, eu acho que é irrelevante também. E essas Rocks, elas são relevantes por causa desse Bocão apenas. Porque tem muita gente usando o Sesh Poach. Se ele for Sesh Poach, as Rocks vão ser úteis para isso. Para o resto é irrelevante porque Moth recebe Bottas. Iron Valid resiste. Moth recebe Bottas. Lulu e Gambito resistem. Então essas Rocks não vai ser de fato para o Poach. Ou para o Knight, se ele for Bender. Mas eu não creio que seja Bender Knight. Mas eu posso ser enganado. Mas tem uma Boccia dessa certa também. Enfim. Clean está pensando... O que vai fazer. E... Enfim. Só tem duas jogadas, né? Violent e Great Dusk. O problema é que as duas são puníveis com Alberto. Também conhecido como Moltres. E ambas são bem punidas pelo Moltres mesmo. Porque o Moltres tem Burn. Talvez Iron Violent seja... Não. Eu ia falar que Iron Violent seja o melhor play. Porque... Já gastou Boost Energy. Mas quem gastou Boost Energy foi a do Javier. Entrou com Rorimo, entretanto. Não esperava Rorimo. Então, obviamente, o Turfquake. Ele pode ter Brick Break, mas ninguém usa isso. Bom, mas... O Clean não é ninguém. Não é a toa que ele está na final da LT. Ele pode dar DD aqui, mas eu duvido muito que vai dar Dragon Dance aqui. E se houver troca nesse turno, acredito que vai ser Tinglu. Porque a Moth já perdeu Boost Energy, né? Então... Ok, é. Iron Red foi dado. 56. E esse Rorimo vai ter que ter Earthquake, senão esse Gambito só vai cair de novo Iron Red. E eu acho que isso aqui é Tank Rorimo. Porque está todo mundo usando o Tank Rorimo ultimamente. Ok, Tinglu entrou. Earthquake foi dado. Ele tinha Earthquake esse tempo todo. Estava aqui esse tempo todo, só vocês não viram. Ahn... E provavelmente se Tinglu só vai clicar Ruined. Não tem porque ele fazer outra coisa. Se ele obviamente tankar a próxima hit do Rorimo, que ele deve tankar. Porque esse Rorimo deve ser... Knock Off, Earthquake, Rush. Ele pode ser Taunt, ele pode ser Acrobat, que... Faz sentido ele ser Acrobat nessa equipe. Enfraquecer Tusk ajuda pro próprio Tusk dele, né? Só sei que a Smog está de olho em banir Glycer agora, né? Novamente, né? Fazer suspect Glycer de novo. Mas... Eu acho que é muito evidente que Rorimo é a maior ameaça do meta atual, não? Esse bicho está tendo uma win rate fenomenal. Porque está sendo bem suportável lidar com isso. Esse etupa bem fácil e várias coisas do meta. Tem uma coverage incrível. Boost Energy nele é ridículo. Principalmente que esse ataque aqui do Protossynthesis não é ignorado por Nowhere. Entretanto, eu tenho receio do Moon indo embora. Porque... Embora ele seja ridículo de forte, tipo... Ele é uma das principais ameaças contra o time gordo, né? Qualquer Kunokoff que tira a bosta e tal. Enfim, Acrobatics foi dado. Então esse Moon é provavelmente Tera Flying. Eu nunca vi Moon com Acrobatics antes de ser Tera Flying. E aqui é forçado Iron Moth... Não, eu ia falar que é forçado Iron Violet, mas ele perdeu Boost Energy. E mesmo se tivesse Boost Energy, o Moon é mais rápido. Então eu estou chapando aqui. Provavelmente a gente vai ter que ver Knight ou Moltres entrando. E eu chutaria que Moltres... Moltres não, é... Knight. Knight não vai se vencer. É, exatamente. Knight não vencer Great Tusk. A não ser que seja Hurricane que ninguém mais usa o Set. Acredito que ninguém mais usa o Set. Ok, Knockoff foi dado. Ice Spinner, Rip, Road e Moon. E aqui a gente vai ver a entrada do Great Tusk. Que pode dar Red Spin, mas duvido que ele faça esse play. E eu duvido muito que o Javier arriscaria o Gambito. O Gambito, não. O Poach. Do Red Spin. Principalmente que esse Great Tusk é Speed, né? Então mesmo se ele entrar com... Mesmo se ele entrar com o Dragapult, eu teria que correr o risco de... Ser nocauteado no próximo turno. Mas troca o Monstress e faz sentido. Esse Great Tusk provavelmente não tem nada pra tocar esse Monstress. E não levou o Burn por dois turnos seguidos. Eu respeito a... A habilidade do competidor Clean. Tocou o Moltres com o Flame Body duas vezes seguidas levou o Burn. E revelou o Letonte. Então dá uma ver Rush. E aqui é uma boa troca pro Clean, né? Porque ele vai enfraquecer o Moltres pra tentar... Por que se ele segundo esse Spin e tirou zero de dano? Ah, não. Eu tinha tirado... O que? Não, ok. Eu tinha tirado só isso, meu. Mas enfim. Ah... Por que ele entrou com o Gambito aqui? Porque era arriscado, né? Não, não é arriscado. Tipo... Ele não ia ficar em cima do Taunt, né? Bom, eu poderia, mas... Não valeria a pena. Mas enfim. Iron Moth entrou. Coiflip que Iron Moth pode ter substituto. Mas acho que não é Coiflip não, porque isso aqui é Partido Notal tem, né? Detalhe que ninguém gasta o Terapso ainda, então esse jogo não é de ninguém ainda. E quem venceu o primeiro partido mesmo foi o Javier, né? Foi o Javier. Então... A gente talvez veja um 2-0 aqui, hein? Porque... A única coisa que o Clint tem pra vencer aqui eu diria que é Iron Violent. Bom... Kyuri talvez, né? Mas o problema do Kyuri é que tem... Ah, não, 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 não. Eu ia falar que tem Iron Violent, mas ela já perdeu o buchinha, né? Então tem jogo ainda. Esse Kyuri provavelmente é DD. E quando ele der DD ele não vai se preocupar mais com isso aqui. Enfim, tem game então. Eu ia falar que esse Kyuri ia ser inútil, mas... Ele ainda... É muito bom essa partida. Detalhe que o Knight foi salvo ainda. Ele ainda pode ter Extreme Speed. Ele pode ser útil pra pegar Kyuri ou Violent Afraquecidos. Será que alguma coisa seria broken nesse metagame? Da Smog? Algum Pokémon... Que se tupa é bem forte. E que tenha ability da Fire Giraffe, tá ligado? Porque esse meta é tanta priority. Ok, ele deu... A... A... A gambitage aqui. Ele deu Teraston. Pra nocaute da Katal Cleaving. Eu poderia ter a Sucker Punch, mas era a Kort Flipping. Ele fez isso aqui pra tancar Hit e garantir o nocaute com Katal. O problema, Gashus, é que Teraston não está mais presente entre nós. E o Clean é de Teraston. E... Se essa Violent for Terra Ghosh, ele vence. Certo? Ou até menos Teraston. Ou até menos Teraston. Porque eu acho que o... Não, o Javier daria Sucker Punch aqui? Não, ele só deu Corrado Dragon Knight. Ok. Pera aí. Ele já gastou boost de Energy? Ele é Choice Violent? Ele é Choice Violent? Ok. Nevermind. Eu acho que a Violent não vence então. Ok. Nevermind. Ela vence sim. What? Violent sem boost de Energy? Imagina se aqui for Focus 7 Violent. Vai ser o melhor set da fase da Terra. Ok. O Poach é Bottas. Então essa Staff Rock foi a Staff Rock mais inútil da fase da Terra. Não foi tão inútil assim, né? Porque Dragon Knight perdeu as Bottas. Exxon no nocauteia. Agora a gente vai ver uma Speed Tie gostosa aqui. Porque essa capa de no nocauteia era um Violent. E se o Clean vence a Speed Tie ou dar Teraston Technology, ele vence a partida. Aliás, Teraston Technology é meio complicado, né? Porque a Iron Violent pode criticar o Teraston. Mas o cara vai ter que predicar Teraston e vence a Speed Tie ainda. Tipo, ele vai ter que ser o melhor player de todo o planeta. Pra acertar dois Coiflips em um turno. E ele acertou dois Coiflips em um turno. Ele esmagou! Enfim, o campeão chegou, cara. Não tem o que fazer, mano. O campeão chegou, cara. Tá aí, ganhou. Ele só perde se isso aqui for o Scarf Killen. E mesmo se for o Scarf Killen, eu acho que ele vence, certo? Porque, no way, a forma nocauteia do Violent. Nossa, cara. Esmag é tão idiota, cara. Tipo, vai ter... Eu não acho isso estratégia, tá ligado? Se você for lá no vídeo do Blander, o Blander vai estar falando. Nossa! Que jogada! Tipo... O cara basicamente tacou moeda pro alto e acertou a moeda, cara. Tipo... É engraçado que ele venceu o Speed Tie ainda, tá ligado? Se ele tivesse perdido o Speed Tie ia ser irrelevante, não? Ia ser uma jogada bonita. Mas, é. O Javier venceu. Parabéns. E deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E até a próxima. Falou!